Você sobe para o profissional em 2004? Em 2004. Em 2003 ia, daí é que eu treinava, mas descia para jogar na base e tal. Mas de vez mesmo foi em 2004. Olha lá nós lá. Você, Renan Galhardo. Hoje, excepcional treinador. Esse dia aí os caras estão tudo no nosso bolso ainda. São Paulo venceu os dois jogos semifinais. Mas que tirou meu sono, tirou esse rapaz aí. Verdade, mas você marcou ele bem demais. O Galhardo? Tirou meu sono, tirou meu sono. Na segunda-feira o jogo foi numa quarta, né? Na segunda-feira o Paulo... A ida ou a volta? A ida, no Morumbi. O jogo do Morumbi. O Paulo Otório me chamou na sala dele, abriu o laptop e falou, quarta-feira você vai jogar e vai marcar esse cara aqui. Foi 10 minutos de vídeo editado, era gol, passe, até gol de cabeça, daquele tamanzinho. E eu, na minha cabeça, se esse cara fizer uma assistência, acabou a minha carreira. Só que eu tinha 20 anos. De segunda até quarta, eu não dormia. Só que daí, do meu lado, tinha Amoroso. Foi a minha estreia, né? Foi a estreia dele. Tinha Amoroso, tinha Luizão. Léo, você, na tua chegada no Grêmio, foi uma chegada com tudo mesmo. Tanto que, me corrija se eu estiver enganado, no ano seguinte, ao primeiro ano como profissional mais estabelecido, o Dunga já tinha uma para a seleção, né? Exatamente. Eu cheguei, subi em 2007 ali com o Amoroso, né? A primeira impressão que eu tive também não é... A qualidade técnica mesmo ali, com seus 36, 37, né? É, 33 anos. 33 anos. 33 anos. Acabou pra nós. Já tava se arrastando, mas é uma qualidade técnica. Pro bem do futebol e dos grupos de WhatsApp. Ó, Léo, fala pra ele, o que vende é a informação. Caraca, vai ficar impossível, cara. Imagina quando o Lugano souber, e os dois convidados elogiaram o Amoroso no grau máximo. Você jogou no Vinhedão também? Já jogou. Já jogou também, André? Não, não me convida. Qualidade? Não, aí só entra... Eu tenho um nível ali, né? Só avisar de ficar... Mas deixa ele terminar, deixa ele terminar o raciocínio dele. Então, é em 2007, né? Eu, como estreia, meu primeiro Grenal, meu primeiro subindo da base, eu fiz o gol no Grenal, ganhamos de 1 a 0. Pra mim, aquilo ali foi uma virada de chave surreal, assim. 1 a 0, gol seu no primeiro Grenal? No primeiro Grenal, uma loucura, assim, aquela rivalidade, né? Incrível no Rio Grande do Sul. A chave foi cair só no ano que vem. O telefone não parava de tocar. Empresário, eu almoçava de manhã com o empresário, jantava de noite. No outro dia, eu almoçava com o hundi, jantava de noite. Super cobiçado. O bom que eu almoçava de graça, jantava de graça. A negociação que se dane. É, eu consegui aumento de salarial sem fechar com o empresário. Aí começava a confusão, mas pra mim foi surreal. Muito bom, foi marcante pra mim. E lembrei que você, hoje em dia, é super engajado em ações sociais, né? Vira e mexe ali, vendo o seu Instagram, eu percebo que você realmente tem uma iniciativa muito bonita nessa área. Queria que você nos contasse um pouco a respeito. Cara, assim, igual a gente conversa, né? Quando a gente começa a jogar futebol, na categoria de base principalmente, tem muito jogador que, cara, é muito melhor que a gente. Com muita mais qualidade, com muito mais técnica. E, cara, e a prova é a Deus colocar a gente nessa oportunidade, assim, de ser jogador de futebol. É um grande vestibular, né? É uma roleta russa e, graças a Deus, a gente pôde trilhar por clubes grandes, equipes grandes, equipes de nome, títulos, por um propósito, sabe? Por um propósito, por um sentido. E eu, cada vez mais, por onde eu passei, né? Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Chapecoense, sempre com um sentido, com um propósito, assim, cara. E tem pessoas que, às vezes, olham pra gente de uma certa maneira diferente, assim, um atleta de uma maneira diferente. O atleta corta o cabelo, a molecada vai lá e corta junto. É, claro. É uma influência muito grande, uma influência que pode mudar certas situações, certas realidades de muitos meninos, assim. E eu comecei a me entusiasmar quando aconteceu uma história comigo. Lá no Grêmio, eu fui num jogo festivo de final de ano do Marcelo Grói. Quando eu saí do campo, assim, desse jogo festivo, veio um pai querendo me abraçar. Léo, cara, você não sabe o tanto que a minha filha ficava feliz quando te via jogar. Quando te via jogar, ela abriu um sorrisão no rosto e tal, tal, tal. E aí, cara, pô, que legal, bacana, legal, né? Cumprimentei ele e falou, Léo, você não tá entendendo. A minha filha, toda vez que te via, ela abriu um sorrisão, assim, na maca do hospital, ela começava a te ver, assim, era a única alegria que ela tinha. Aí ele falou assim, Léo, você não imagina, só que ela faleceu. E aí eu venho aqui pra te agradecer pelas alegrias que você dava a ela. E aí, cara, aquilo ali entrou no meu coração de um sentido, assim, cara, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, de vários sentidos. E aí você, assim, eu procuro ir em muitos lugares, comunidades e várias regiões pra que eu, sério, de alguma maneira, possa influenciar, agregar ou mostrar o caminho pra juventude, pra alguma pessoa, pra que a gente possa colocar... A responsabilidade, isso vem acompanhado também de responsabilidade, né, Capita? Que um jogador de futebol tem a ascendência que ele tem sobre crianças, principalmente, é um negócio gigantesco. Fala, Plirralzinho, fala, galera da ESPN, Souza. Primeiro, passando pra parabenizar aí pela linda homenagem que estão fazendo ao Renanzinho. Uma história do Renan, o Renan tinha sempre uma palavra, sempre uma resenha, e a palavra dele, e a resenha dele era sempre a mesma. Ele chegava, quando eu era eu, que tava jogando de volante, ou mineiro, ou juzué, e ele vinha com aquele velho papinho de sempre. Falava assim, ó, se o jogo estiver fácil, quando estiver faltando aqueles cinco minutos, dá uma oportunidadezinho pro índio, pro índio ganhar um bichinho. O índio precisa construir aquela casinha lá. Valeu, índião! Deus te abençoe, tá, irmão? Te amo! Parabéns aí, você merece toda a homenagem do mundo. Tamo junto, irmãozão. Quando estiver faltando cinco minutinhos, deixa o índio entrar pra ganhar um bichinho. Jogou um minuto, ganha como quem jogou os 90, né? Quem jogou os 90. Porra, primeiramente, porra, beijão, Souzia. Saudade de você, meu irmão. Sujeira. Sujeirinha. Porra, cara, e aconteceu na final da Libertadores, meu. Tudo isso que ele tá contando é verdade, meu, não é mentira, não. E aconteceu na final da Libertadores, né? Foi um jogo, no segundo jogo já, foi um jogo difícil. Fabrício, nós fizemos 1x0 no primeiro tempo. E no finalzinho do primeiro tempo, teve um pênalti pro Atlético Paranaense. Certo, Marcio? E o Fabrício... Fabrício? O Fabrício perdeu. Chuta pra fora. Exato. Aí, teve o intervalo. Voltamos, a gente tá no túnel. Pra subir, túnel do Morumbi grande pra caramba, né? Daí você só ouve lá do fundo. O Juvenal, mais 500 mil! Os caras ficavam tudo assim, enroçados. Aí o Rogério ia falar alguma coisa. O Rogério, preciso falar mais alguma coisa? Não, não, vamos, 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 é tricolor, vamos, 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 vamos. Daí eu já agarrei. Eu tinha o cabelo comprido pra caramba, o Josué também tinha. Eu já agarrei no cabelo do Josué, falei, meu irmão... Palavra tem poder. Falei, Josué, daqui a pouco, 2x0, 3x0, você pede pra sair, meu irmão. Você pede pra sair, pra eu entrar nessa parada aí que eu preciso ganhar esse bicho, parceiro. Não, fica tranquilo, índio, fica tranquilo, aí foi. Aí, 2x0, 3x0, quem que pede pra sair? Como foi a voz, gente? Só mais óbvio, só mais óbvio, como foi a voz? Jota, Jota. Mais 500 mil! Porra, nego. Não, e ele não foi o único que viu, que pediu. Você tá mal, né? Já teve aqui o nosso convidado do resenha, Diego Tardelli. Você lembra o que eu falei, pô? Falei pro Dieguinho, ó, calma aí. E fez o quarto gol. O quarto, aí eu fiz aqui, ó. Mas daí o que pediu pra sair? Pediu pra sair o Amoroso, o Luizão e o Júnior. Só que a gente aquecendo atrás do gol, porra, moro um bilotado. Eu gritando, Josué! Ah, tem um detalhe. Naquela época, o Josué... Não, naquela época o Josué, ele tava com o tornozelo machucado, tava feio o negócio. Então eu treinava no lugar dele, no time titular, e jogava os jogos do brasileiro. Ele só jogava os jogos da Libertadores, certo? Tava encaixado. Tava certinho, só que ele, pô, tomando injeção, e tu não treinava, não jogava. Só eu que treinava e jogava, e ele nos jogos da Libertadores. Falei, pô, faltando 10 minutos, ele vai pedir pra sair pro Indy entrar e pegar aquela bolada, né? Aí, pum, o Amorão se pediu pra sair. Entrou o Souza, acho que foi, né? Ou foi o Tardelli? É, tá o Tardelli, pô. Entrou o Tardelli. Tardelli. Pô, tem mais duas ainda. Meu Deus do céu, vendo aquele pacoteiro de dinheiro. O Luizão saiu primeiro que eu. Ah, o Luizão saiu primeiro e entrou o Souza. E entrou o Souza. Entrou o Souza. Começou a diminuir, acho. Aí, o segundo foi lá. Ah, meu Deus do céu, tem só mais uma. Josué! É agora, parceiro, já acabou, já estamos campeões. Atrás do gol. Atrás do gol, pô. Que jeito que ele ia ouvir. Aí, daqui a pouco, o Júnior pede passar entre o Fábio Santos. Eu fiquei cego. E eram só três, na época. É, na época, eram só três instituições, né? Não, eu fiquei cego. Fiquei... Aí, nós já fomos pro lado do banco, já. Todo mundo, o Márcio com faixinha do Japão na cabeça. Já pulia, já pulia. E eu aqui, eu corro o ano de raiva, velho. O juiz apitou, todo mundo saiu correndo pra dentro do campo. Eu fui na direção do Josué. Cheguei índio, é campeão. Eu fui campeão, mas você tá me devendo 40, viu? Não, você vai pagar essa conta aí, parceiro. Não, mas o que eu vou pedir pra sair, Josué? Olha o tamanho que você tornou o senhor. Não, papai, não tem como pedir pra sair na final, né, papai? Vai, pô, tá louco? Fala, Leozinho. Fala a todos da ESPN. Tô passando aqui, Léo, pra pedir você pra contar aquela história que você contou pra nós do dia em que você foi fazer o teste no Cruzeiro e aí você pegou aí uma carona aí numa traseira de um caminhão e aí na hora de descer acabou se machucando e aí treinou machucado e acabou não passando no teste. Alguém da sua família, se eu não me engano, falou que aí você ainda ia ser contratado ainda pelo Cruzeiro e posteriormente você foi pro Grêmio, depois Palmeiras e aí chegou no Cruzeiro comprado. Então conta essa história que é muito legal, mostra aí a sua determinação, superação e quero mandar um beijo pra todos aí, pra André Playhouse, pra todos da ESPN e pra você, meu padrinho, padrinho de casamento que merece muito, sou um cara que gosto muito e sou seu fã. Grande abraço, valeu! Sujeito espetacular, Rafa. Fenômeno, Rafa é fenômeno. Quer dizer, era pra você jogar no Cruzeiro mesmo, né? Minimim, incrível, cara. Você se pendurou, se dependurou numa caçamba? Exato, igual eu brinquei com o Renan, ele nunca fez isso na infância. Não, isso não mesmo. Isso não mesmo. Isso não. Já tinha jogado a raiz. Mas falando assim, a verdade, não conselho a nenhum menino fazer isso, né? Você tinha que idade? Eu tinha 12 anos de idade e aí eu... Fugido de casa mesmo? Eu era natural de Belo Horizonte. Fugido não, eu ia fazer um teste no Cruzeiro. O rapaz que me treinava, ele conseguiu pra fazer um teste no Cruzeiro, o Antonino. Eu já até fiz um vídeo isso no YouTube, quando eu completei 300 jogos com o Cruzeiro e aí eu conto essa história, assim, muito legal, esse vídeo. E aí eu saía do meu bairro, né? Do Eldorado, pegava um ônibus até o centro e do centro eu pegava outro ônibus pra ir pra Eu tinha saído e eu, cara, vamos arrumar um desespero, o que que eu faço, o que que eu faço, vou perder o teste, meu sonho, meu objetivo, tal, aquela coisa toda. E aí passou um caminhão de caçamba. E eu falei, ah, esse mesmo, vambora. Aí eu pendurei no caminhão e tava indo na direção da toca. E até então, beleza, sossegado e tudo. Mas eles viram uma rua que não era a direção da toca. Eu falei, cara, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? E aí eu, velho, vou me jogar o asfalto quente, saindo até aquela brasinha e tal. Aí eu me joguei do caminhão, bati o pé e saí rolando. Eu tenho marcas assim até hoje. Jura? Desse capote e tal. Peguei minha mochilinha e fui fazer o teste. Cheguei no teste, cara, não passei. O cara falou, infelizmente, não foi seu dia, você não passou. Talvez você tenha que ir mais pra frente, mas, cara, não foi seu dia. E aí eu cheguei, continuei treinando, fui até o meu treinador, né? E falou assim, Léo, fica tranquilo, que um dia ainda eles vão te comprar, fica tranquilo. E aí eu continuei treinando, treinando, treinando. Ele conseguiu pra fazer um teste. Onde é esse treinador? É lá de BH, chama Antonino. Esse tinha visão, eu do cruzeiro não tinha. Eu vou falar uma coisa pra você. É, porque ele já me conhecia, pô. Eu sabia que, pô, eu pegava ônibus pra ir, a luta, os treinos, a dedicação, aquela coisa toda. E aí eu fiquei uma semana de teste no cruzeiro apenas e não passei. Mas ele falou, fica tranquilo que um dia eles vão te comprar. Aí com 12 anos eu fui pra Porto Alegre, fiz a base no Grêmio, passei o teste, juvenil. A tua saída no cruzeiro, como prometido, já que o nosso tempo, infelizmente, passa depressa demais. Caramba. Não foi do jeito que você queria, né? Cara, assim, talvez não foi do jeito que eu esperava, né? Até porque eu tinha mais um ano de contrato, até final de 2022, eu saí em 2021. Não foi do jeito que eu imaginava, mas, cara, nada foge dos planos de Deus, nada foge do propósito de Deus. Eu acredito que eu fiz o meu máximo. A alegação eram questões físicas que te impediriam de seguir no cruzeiro? Na verdade, nem eu sei o que era, se era político, se era desejo, se era lesão ou não. Porque até então, eu tinha me lesionado, tinha um edema ósseo, que aí eu tratava no cruzeiro, fazia o tratamento, ia pro campo e inchava, voltava e inchava. Fiquei três meses assim. E aí eu falei pro médico, fala, cara, tô cheio de dor, não consigo e tal. Léo, então você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ficar dois anos parado. Dois anos? Dois anos parado, sete meses sem botar o pé no chão e tal. E aí, beleza. Você com trinta e poucos anos, dois anos parado, acabou, né? Eu assustei, eu falei, cara, calma aí, eu vou conversar com a minha família, vou ver e tal. E aí cheguei em casa, conversei com a minha família, calma, aí começamos a pesquisar. Pesquisou o caso do Rodrigo Dourado, que era do Inter, volante do Inter e tal. E ele fez um procedimento com células-tronco e tal. E eu cheguei até nele, liguei pra ele. E aí ele falou, Léo, eu fiz de tudo, fiquei um ano e meio parado, fiz de tudo, fiz duas cirurgias, fiz um tanto de coisa. Só que o que resolveu mesmo foi um tratamento que ele fez em Chicago. E aí que ele voltou a jogar e quase foi campeão brasileiro contra o Flamengo, né? Três anos atrás. E aí, cara, me passo contato, aí fiz o contato com os caras de Chicago e tal, tal, tal. Cheguei no Cruzeiro, cara. Falando aquele inglês fluente. Aí me serve. Já tava melhor, já tava bem melhor o meu inglês, o curso foi feito. Você falou pra galera do Cruzeiro? Aí falei com o médico, falei com o presidente, falei com o Filipão na época. O Filipão falou, cara, me preocupa com a sua saúde. Eu paguei tudo no meu bolso. Você foi pros Estados Unidos? Fui pros Estados Unidos. Fez o procedimento? Fiz o procedimento. E voltei correndo, voltei chutando, voltei fazendo tudo. E aí os caras, não, Léo, você vai ter que fazer cirurgia. Mesmo assim. E aí eu falei, cara, como assim e tal? Início na primeira reunião. Aí depois na segunda reunião, cara, não tem como, pelo menos fazer uma transição. Não tô pedindo pra jogar os 90 minutos amanhã. Eu tô pedindo 10 minutos pra fazer a transição, pra chegar ao grupo e tal. Se não der certo, se a gente tiver, pô, vamos fazer uma cirurgia do jeito que vocês querem e tal, tal, tal. E eu tinha mais um ano e meio de contrato. Aí chegou na terceira reunião um CEO que eu nunca tinha visto na minha vida, já tava lá 11 anos. E aí chegou pra mim, Léo, infelizmente a gente quer acabar com o ciclo do Léo no Cruzeiro. Falei, mas como assim? Semana passada vocês tão querendo fazer cirurgia em mim e agora vocês tão querendo rescindir comigo? Rescindir comigo? E aí eu falei, mas como assim? Não tá batendo. Eu tenho contrato um ano e meio de... Não, não, a gente vai te pagar tudo, a gente vai fazer isso tudo com você e tal. Mas chegou o final do ciclo do Léo, acabou, acabou. Aí eu falei, cara, beleza e tal, mas não é o que eu quero, não é o que eu queria. Por isso que é a situação, não é o que eu queria. Mas eu acredito que Deus tem o controle. Renan, você ainda em atividade? Foi flagrado certa vez, você tava na Português, na arquibancada do Morumba do Morumbi, torcendo pro seu São Paulo. Capita, amigos, amigos, negócios a par. Time de coração, time de coração, time de profissão à parte. Só que o pessoal da Lusa não achou isso, não é, hein? Não, eles não gostaram muito, não. Não vai gostar como? Eles não gostaram muito, não. Eu tava em casa assistindo, seis horas da tarde assistindo televisão. Daí eu falei, pô, tem o jogo do São Paulo hoje lá, rapaz. Capita, nossa. Acho que eu vou cair pro Morumbi, velho. Eu diretoio na Português, eu vi o meu jogador lá. A camisa que ele tá, a camisa do mito lá. A camisa do Rogério, essa camisa aí. E eu falei, rapaz, vou cair lá pro Morumbi, velho. Fazendo nada mesmo. Tem treino amanhã cedo, dá tranquilo. Eu fui pro Morumbi, assim, eu vou pro Morumbi. Hoje nós estamos numa parceria maneira aí com o Camarote lá. É, Márcio, pô, agora... Você desceu pro Camarote. Você virou o rei do Camarote. Não, mas eu gosto de ir na arquibancada ainda. Pô, o Itu, eu fui esses dias aí. Vou direto, gosto muito do clima da arquibancada. Sempre fui. Somos dois, formação de caráter. Desde os cinco anos de idade eu fui no Morumbi. Aí eu fui, rapaz. Tinha um cara de um site específico lá. Pô, o cara tirou foto e tal. Mas com a minha autorização. Vou ser justo, não foi... Um minutinho pra você terminar a história. O programa tá terminado. É, daí no dia seguinte eu fui treinar. Eu acordei no dia seguinte mais de 1.500 mensagens. O Tardelli me mandou mensagem da China. Pô, você foi no Morumbi, que loucura. A torcida organizada da Lusa. Cheguei pra Lusa Fabulosa. É bem legal, Lusa Fabulosa. Pô, cheguei pra treinar. O diretor falou, o treino é lá no CT, lá perto do aeroporto de Guarulhos, né? Ele falou, ó, pode ir direto pro Canindé. Até que os caras não gostaram que você foi no Morumbi. Mas como você já sabe? Pô, olhei no site. Já era. A casa caiu. Já era, a casa caiu. A casa portuguesa 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 caiu. Obrigado.